Do meu lado esquerdo é a JS, do meu lado direito é a JS, caralho, tem um fonema aqui, aê, quem que é batalha pobre do que é? Batalha pobre! Bordinho, gente! Do meu lado esquerdo é o juro, eu já estou em poucas. A vida direita para o juro, eu já estou em poucas. Olha lá, olha lá, olha ali. Batalha do Curubi não é lugar para o nen e dá um sygar no dre, ei, batalha citar no dre. Batalha do Curubi não faz um rime porque tudo bem aqui, batalha citar no dre, ei, ne dá um sygar no dre, ei, batalha citar no dre, ei, batalha citar no dre, ei, batalha citar no dre. Então, mano, tu sabe que agora cê vai morrer Porque agora, meu mano, eu já confio em baixo, agora eu vou te bater É tipo uma roleta russa, sabe, puta? Então respira É o estilo que falhou, agora que a arma tira Então cê vai cair, você ronca até demais Só que, puta, eu vim fazer coisa que você não faz Porque, meu mano, agora essa rima é boa Entrei no seu império pra tirar sua coroa Mas, meu mano, sabe que você é ruim Eu já foco no vento, que você não evolui Eu tirei sua coroa, nesses dias de hoje Dominei o império e virou o fogo da corte Acho que não, cê quer a minha coroa Cada hora tá firmão Toma a emprestada, né, bolando pra ceder Eu vou te emprestar e nessa eu vou te esclarecer Ele tirou a coroa e assim mesmo aconteceu Coloca ela pra ver se rimar louco e valeu Ó, amigo, cê tá ligado? Vamos fazer assim Eu vou te matar agora e te espatezando essa unha Olha como é ruim, você é vacilão Entrei no seu império e a coroa tá na minha mão Agora, meu parceiro, você vai ser enterrado Acho que ele não é inteligente A coroa não é um boneco, a coroa é minha corrente Amigo, cê tá ligado? A item é lua e clua O respeito se pega pela corrente, pelas ruas Tem coroa igual moeda, só que nem simprovisada Já postou sua cola, agora mostra tuas caras E aí, cê meu? Olha como é coro da dor Tem balão que tem é bom, não mandou uma rima boa Eu tô copiando você Pra acompanhar o seu nível de boa, pode crer Eu não mandei uma rima boa, mas eu tô pra chorar Eu já tirei quem tá livre e afinal eu vou disputar É, familiar, agora sim, sai Quem pegou a visão pegou, quem não pegou mostrou Muito silêncio na hora do barulho aí, sai, familiar Dá uma atenção Aí, curado de rima Pra quem gostou das rimas do KS, faz barulho Pra quem gostou das rimas do KS, faz barulho Pra quem gostou das rimas do KS, faz barulho Pra esse negócio é melhor Tá certo Tchau